Eu venho aqui para dizer para vocês da minha primeira persistência em continuar lutando pela paz. A paz é a única possibilidade que a gente tem de construir desenvolvimento e melhoria de vida do povo. A segunda coisa eu venho aqui para dizer da minha solidariedade ao povo palestino. Porque há muitos anos eu defendo a necessidade do povo palestino ter seu território livre e soberano. O Brasil vai continuar nos próximos anos a defender o reconhecimento do Estado palestino como Estado soberano. Não apenas pela ONU, mas também no território para que os palestinos possam construir suas vidas em paz e com respeito do restante do mundo. Por isso eu quero agradecer a Liga Árabe, dizer para vocês da importância que vocês têm nesse processo de chamar a atenção da humanidade. E a gente acha que somente com o fim da guerra é que a gente pode construir o tão sonhado Mundo de Paz. Muito obrigado a vocês e queria dizer que a paz esteja com todos nós. Um abraço.